Sapatos furtados de uma loja foram recuperados pela PM numa casa de Divinópolis, no centro-oeste de Minas. Parte do material estava num galinheiro. Com o suspeito preso por receptação, a polícia também encontrou drogas. A polícia militar apreendeu 28 tabletes de maconha pesando cerca de meio quilo, quatro pedras grandes de craque, além de 19 pares de chinelos e sandálias. Os sapatos foram furtados de uma loja no centro de Divinópolis, na madrugada de segunda-feira. De acordo com a polícia militar, os ladrões furtaram a loja usando o modo pescaria, por uma pequena abertura feita por eles. Todo o material estava em uma casa, no bairro Niterói. Fizemos uma operação no aglomerado, ali no Morro de Pitimbi e também nessa residência, onde logramos isso em localizar uma sacola contendo praticamente o restante das sandálias furtadas, dentro de um galinheiro da residência. Eduardo Mariano de Souza, de 34 anos, foi preso e confessou o crime de receptação. Eduardo contou para a polícia que comprou as sandálias e chinelos de um usuário de drogas que estava na linha férrea do bairro Niterói. Ele disse que pagou 100 reais e iria revender os calçados. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido. Ele confessou que a droga era dele e ele estava ali para a traficância. Ainda segundo a PM, os dois detidos já tinham passagens por tráfico de drogas. Cerca de 12 horas antes da abordagem deles, a polícia já tinha recuperado outros 19 pares de calçados furtados na mesma loja e prendido um jovem de 22 anos. Ele havia saído da cadeia em novembro depois de cumprir pena por roubo. O suspeito negou o furto na loja de sapatos. Esse sapato estava na lata de lixo, na lixeira. Aí você passou e pegou? Eu peguei, olhando o lixo, recolhendo o lixo, olhei, olhei, estava lá e peguei. O que você pretendia fazer com esse sapato? Eu ia vender, ué. Esse sapato, eu tenho uma látima Asheira. Eu ia vender, ué. É, ué. Obrigado.